Você falou que você foi um dos primeiros a ter mais de um canal. Eu acho que teve um pessoal que tinha mais... O Lucas Leira já tinha outro canal. É, não, só dois. O Júlio, eu acho que ele levou pra um lado mais foda, mais profissional. Mas eu lembro que o Júlio... Reversão, sei lá o que, casal. Eu lembro que você sempre teve um cuidado muito, mas um cuidado muito grande com o Canal Canal. Tipo assim, é, um cuidado, o cara só faz copas, mas eu tô falando assim, você não postava qualquer fita, né? Não, o Canal Canal, eu sempre quis postar... Tanto é que a galera reclama que eu demoro muito pra postar, né? Só que eu sempre quero um negócio de qualidade, mano. Eu quero que a galera goste ao máximo e se divirta ao máximo. Então, tipo assim, se é pra ficar duas semanas, três semanas parado, fica. Mas sai um vídeo legal. Ou é um vídeo que vai... Que eu vou agradar muito o público, ou é um vídeo que eu vou me divertir muito fazendo e, consequentemente, vai agradar o público também. Agora, o Canal de Games eu fiz exatamente pra isso. Pra, tipo, ter um conteúdo mais solto, mais natural, tá ligado? Porque o Canal Canal, ele tem todo um trabalho por trás. Tem roteiro, tem produção, o Canal Canal, ele dá um trabalho desgraçado. Quem faz tudo? Você não tem ninguém que fica... Não, eu sempre gostei, eu sou maluco, velho. Você cuida dos quatro canais? Depois de muito tempo, depois de muito, mas muito tempo, eu falei assim, pelo menos um editor, pra você conseguir ganhar mais dinheiro. Eu arrumei o editor em 2017. 2017, no final. Ainda é porque eu não queria ainda, né? Não queria, mas hoje, mano... Aliás, obrigado, Reuter. Reuter, que tá editando lá pra mim, tá salvando, mano. É porque eu acho que você é tão perfeccionista que você acha que o seu vídeo só vai ficar bom se você tá mexendo nele, né? Não, e outra, ainda hoje, mesmo agora já trabalhando um tempão lá com o Reuter... Pega uma linha pra mim, por favor. Mesmo trabalhando um tempão lá com ele, todo vídeo eu assisto... Eu nunca soltei um vídeo sem eu olhar. Todo vídeo eu assisto. Muda isso, inclui isso, faz uma edição aqui, corta aqui, bota não sei o quê. Aí eu ainda tô dentro da edição, tá ligado? E mas o Canal Reversão é... Você não cuida disso, rapaz. Você só é a celebridade do bagulho. Ou você é dono da porra também? O Canal Reversão, o que acontece? A gente... Eu queria fazer um canal de futebol, tinha conversado com o Igão. Aí a gente reuniu uns moleques da internet pra tentar fazer. Não vou nem falar o nome aqui, o Igão vai dar risada lá. Os caras cagou? Não é que os caras cagou, mas... Que delícia, mano. Não é que os caras cagou. Mas o... Tipo, sabe quando os caras demonstram interesse na hora? Vamos, vamos lá, vamos arregaçar, não sei o quê, montei um time da hora. Nossa, cagou tudo na mesa. Tá explicado por que vocês vão pro outro estúdio no mês que vem. Expulso do futebol. Eu também não deixaria, não. Não é porque nós, beleza, tamo ganhando dinheiro, não é porque a gente foi expulso mesmo. Então, também, olha lá. Um come o pai do cara, o outro tá ali derrubando cerveja na mesa. O outro tá triste de 40 reais. Nossa, põe nele, tô de 40 reais. Eu vou ter que... Eu quero ver alguém comendo inteiro. Mas fala aí, o Reversão. Então, o Reversão... Um dia eu tava lá no YouTube, a gente já tinha ideia de... Ah, eu tava falando, na verdade, dos caras que estavam participando. Os caras demonstram interesse lá em casa. Eu fiz uma reunião com todo mundo. Os caras, não, vamos, não sei o quê. Os caras pica. Os caras pica, só caras pica. Não vou falar nome, porque os caras vão ficar chateados. Porque os caras... Não, não. Porque foda-se. Quem sabe que tava no projeto, sabe? Mas tô falando assim... A gente sabe que ramelou. Quem, quem... Depois não vem me mandar... Ah, o WhatsApp vai meter. Quer ir lá pra puta? Ah, agora se fudeu. Quem é chato é o público. Ah, eu já falo. Não é que se fudeu. É que, tipo assim, a gente fez um time muito forte. É, mano, ia ser demais. Que era um time muito forte e os caras topou. Só que é um time muito forte que todo mundo é muito ocupado. Só que quem tava 100% no projeto mesmo, assim, toda hora, tipo... E aí? Era só eu, Julio. Aí o Julio falou assim, mano, se nós esperar os caras, nós não vamos fazer o bagulho. Então, vamos começar nós. Então, aí, a gente desistiu dos caras. E aí, chegou uma hora que tava só eu e ele. Só que a gente falou, mano, mais um canal pra tocar sozinho. Ele tava soltando vídeo todo dia no dele. Eu com outros três canais. Aí a gente pegou e falou, mano, vamos deixar quieto. Aí um dia teve uma festa do YouTube e eu lá comentando, ah, pá, queria fazer um canal de futebol. Aí eu olho do lado, um cara, assim, de terninho, pá. Ô, nós também estávamos procurando um apresentador para o nosso canal de futebol. Tipo, o cara ouviu por aí. O cara ouviu. Falei, peraí, vamos lá. Falei, vamos conversar. Vamos pegar meu número, não sei o quê. Começamos a fazer reunião. E esses caras são antigos sócios do esporte interativo, que hoje é a Live Mode. Então, a gente somou, fez uma sociedade gigante para poder facilitar o trabalho. Então, eles arrumam a equipe, fazem a produção, tem o Instagram, tem tudo. E a gente entra... É apresentador. ...para apresentar e também para usar o nosso Instagram, nossas redes para divulgar. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo ficar, tipo, chegar e gravar. Não consigo. Mano, nós é chato. Eu chego, gravo, tem um diretor, tem um cara que filma, ele é diretor, e eu fico, não, filma daqui. O cara é diretor, é formado. Caralho. Não, filma daqui de cima. Não, filma lá de baixo. Filma não sei o quê. O cara deve me odiar. Não, o cara odeia. Filma, filma lá. É o Anitta. Tipo, os caras chegam, os caras chegam e começam a filmar, eu falo, ô, Júlio, se você fizer assim, vai ficar melhor, né, mano? Aí os caras, não. Eu falo, não. É porque vocês mãos, né, caraianos, gravando essas porra, né, velho? Ah, é porque a gente grava já pensando na edição também. E tipo assim, mano, vem desse ângulo aqui que o bagulho vai ficar da hora. Mais um bagulho que eu queria falar do Reversão, que é uma ideia que eu tinha falado com o Júlio, tipo, a gente era moleque. Faz tempo. Eu não tinha nem canal. E tem tudo a ver com vocês, mano. Não, eu falava, mano, a gente tinha que ter um canal de esporte. Ele falou assim, ah, mano, agora eu não consigo, eu tô dando... O canal do Júlio tava começando a alavancar, tipo, 2014 pra 2015, assim. Caralho, desde lá vocês falaram essa porra? Sim, 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 sim. Mano, a gente já teve tanta ideia. Tipo, a gente já falou sobre fazer um campeonato de youtubers quando ainda nem tinha esses campeonatos. A gente foi e falou, mano, a gente assistia muito Rock e Go, né? A gente falou, não, vamos fazer um campeonato de youtubers, não sei o que, quando a gente crescer, a gente nem tinha seguidor nem nada. Não conhecia ninguém. Aí, anda, a gente já fazia e já fizeram. Que foda. E vocês? Mas a ideia é assim, mano, ou você faz... Tem muitas vezes que hoje eu penso uma ideia e eu faço de qualquer jeito pra ter minha. É eu. É, o Júlio fala isso pra mim. Pelo menos fala, fala. O Iguão tá cheio de ideia. Eu já falei pra ele, faz uma, faz de qualquer jeito, mas faz, pra ter é seu. Na segunda você melhora. Primeiro você se garante, é seu, na segunda você melhora. Porque se alguém faz e você faz em seguida, ou eu tô copiando, ou eu tô não sei o que. Porque ideias iguais surgem a todo momento. Oportunista tem que ser você tem que ser oportunista. Fazer o quanto antes e é seu. Mano, nós temos as ideias iguais, né? Que às vezes você fala assim, nossa, viado. Ele me manda os bagulho dele tipo anotado há não sei quanto tempo atrás e eu mando pra ele e os bagulho batem igualzinho. Eu falo, mano, qual que é a brisa? Que louco, né? É porque vocês têm a mesma sintonia, né, caralho?